Você grande, bolinha, meu amigo Guilherme tá lá com o Fábio, curtindo o Sonsaço Bandeirantes e vem Verdão com Dudu, ele balança, solta, boa bola, é pra Diogo, cruzou, que não entrou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! NO PAVE! ESCalamual. ugar e cruza, Keno. Ele entrou no facão na pequena área Dá um tapa na bola pra ela morrer no canto direito da rede Keno, 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 Keno Para o Verdão Com a emoção maior do futebol E essa emoção, Keno, que você proporciona torcendo no Palmeiras Com esse, que momentaneamente dá liderança do futebol do Brasil ao Verdão Com esse que dá liderança do futebol brasileiro ao time do Palmeiras Palmeiras 1 de esporte 0 E pelo esporte escanteio, Marloni correu de curva Cabeçada na trave Voltou, gol do esporte E de gol Casa, casa, casa Anselmo É gol Infelicidade Depois de bater na trave, o saqueiro do Palmeiras não conseguiu afastar Foi exatamente no pé de Anselmo que de esquerda botou lá dentro E aliás, a cabeçada também tinha sido dele, Silvério A esquerda pula a bola, entregou para Marloni, vai para dentro da grande área Bateu voltando, lá vai bomba É gol É gol, é gol do esporte Estelmo E que gol E que gol Caça, casa, casa Caça, casa E está cantando Cantando a galera rubro-negra Balança a rede, Silvério Domina pelo comando de ataque Tenta soltar Jogado no meio Abriu com Bruno Henrique Bruno Henrique prendeu Pelo setor de direita Na direita Jarbo Lança a frente Soltou para Antônio Carlos Antônio Carlos domina para Bruno Henrique Bruno Henrique prendeu É para Johan Entrou, bateu Vai ser um golaço Goal Olaço do Palmeiras Olaço do Palmeiras Olaço do Palmeiras Olaço do Johan Ele dominou na intermedia A entrada da perna esquerda Na bola batendo O bando no direito O Magrão mergulhou Tocou A bola deu A bola deu no ângulo E deu na bochecha Ela deu na bochecha Ela deu na bochecha da rede Johan Para empatar o jogo Para o Bernal Johan Com a emoção maior do futebol E essa emoção Johan Que você proporciona A torcida do Palmeiras Olaço 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 de Johan Olaço Pela equipe rubro-negra Todo mundo ali Aposta da pequena área Lá vai bola Fechada Cabeçada É gol É gol rubro-negro Rafael Marques Ele E que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Está cantando a galera rubro-negra O meu time é a alegria da cidade 41 minutos do esporte Bota a placar na frente outra vez Balança a rede Silvério